O RACE O detalhe é que tem corrida tática Tem slide, tem cancel A pegada tá muito parecida com a do COD Nossa, tá cheio de gente ali Cheio de gente ali, fedeu Fedeu grande Tem um safado aqui E eu preciso dessa Coisa aqui de cura Ela me cura automático ou eu tenho que clicar? Tá regenerando, tá regenerando, tá safe Tá safe, tá safe, tá safe Tá safe Eu tô com a mira puxada, eu vejo o ping dos adversários Ok F é o melee Não tem a granada? Ó o safado aqui Corrida tática tá aqui Meu Deus Eu tô com os gráficos no médio aqui galera Tô com os gráficos no médio Não é a melhor coisa do mundo Em termos de visual Mas tá vendo lá em cima Que tá mantendo uma média ali De entre 130 e 140 FPS Pra um PC potente Que é o meu PC Depois eu vou Vou lançar uma gameplay Com gráfico no talo No ultra Beleza? Ao mesmo tempo Vocês podem ver ali no canto Que tem Ou aqui no canto, né Que tem um bannerzinho Falando da Trovo Que é a nossa nova Plataforma de stream Se você puder ir lá na Trovo E deixar aquele follow Velho Ajuda demais 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 A gente tá tentando aí Manter o sonho vivo E continuar streamando E continuar trabalhando com os jogos Sempre Cara, quando você puxa a mira Você fica bem lento Bem lento mesmo Aquela sensação de COD Não tem O recuo é baixo Porém tem espalhamento, tá? Tem espalhamento Tem spread das balas Balinhas dão Eu não quero abrir por aqui Tem slidezinho também Um cancelamento Tem gente aqui em cima Um abraço Sensação tá gostosa Tá bem gostosinha Falou você Dá pra você recarregar Correndo, tá? Isso é bem legal Minha sensibilidade Não tá o ideal TTK tá bem baixo Deu pra sentir A distância aí Inclusive, né Tamo garantindo aqui Esse é spawn Nossa, que susto Parece um corvo Que bicho feio da porra Isso é camuflagem de sniper Meu Deus do céu Tá muito feio, velho Que horrível Depois eu quero ver A customização de armas Outras coisas também, né? Eu preciso diminuir Minha sensibilidade urgente Não é sensibilidade com a qual eu jogo Essa aqui tá um pouquinho mais alta Do que eu tô acostumado Agarro um negócio na minha tela Alô! E aí Deixa eu pular aqui Que eu vou puxar um paraquedas Space deploy parachute Já vi isso acontecer em algum lugar, hein? A gente apertar espaço E o paraquedas não abrir, hein? Já vi isso acontecer em algum lugar Alô! Alô, e aí? Claramente vocês escutaram aí Tem que apertar T? Mas é press space A galera na live aqui Falou que ia apertar T Mas claramente está escrito Press space Do deploy parachute A galera ali Atravessando a rua No aberto? Parece bot jogando Ah, eles anunciaram Que tinha bot no jogo, né, velho? Eles anunciaram Que ia entrar bot no jogo Para completar os servidores Ou seja Nada garante Que quem você esteja matando É player, tá ligado? Isso é meio meme, velho Isso é bastante meme, na verdade Mas tudo bem Né? Ah, eu quero fazer uma sala Com 128 players Beleza, mas você vai encher de bot? Não faz sentido, né? Ah, o cara que estava ali embaixo Por exemplo Que eu matei É bot ou player? O cara aqui É bot ou player? Não sei Mas eu matei de qualquer forma Matar bot Ninguém acha graça nisso, né? Senão ficaria no No single player Faltou munição Dá para sprintar Enquanto você recarrega Achei gostoso Achei gostoso Achei gostoso Request revive Parece que a galera Não vai reviver Pelo menos o bot Revivesse, né? Aí seria bom Seria bem legal Me revive, me revive Me revive, me revive É player É player É 100% player, velho O bot não faz isso Se o bot fizesse isso Ia ser bom Aí, molecão Deixa eu ver Aqui teve uma explosão Opa! Mapa destrutível, hein? A gente já viu isso em Battlefield Era um negócio meio pesado Mas O que eu mais gostaria de ver Seriam mapas Não muito grandes, tá? Mapa grande Ok, velho Mapa pra você ficar O tempo inteiro Correndo de um lado pro outro Acho chatão Paraquedas Velho, tem um gostinho De COD Warzone Isso aqui Vocês tão vendo isso, galera? Paraquedismo Tem um gostinho De COD Warzone, velho Tô exagerando Aquele spray no paraquedas Vocês já viram em algum lugar Corrida tática Vocês já viram em algum lugar Slide cancel Vocês já viram em algum lugar Ainda tem a cara de pau De falar que não vai vir Um modo Battle Royale É isso que vocês tão falando? Beleza Beleza, e aí? Acredito em vocês Só que não O mapa eu não tô conseguindo abrir Só o minimap Não sei se é coisa do Do próprio modo Ó Sprintando Não é o sprint tático Mas é o sprint normal Sprintando e recarregando Deu uma sensação boa Deu uma sensação boa Que alto pra caralho Os caras falaram que era T Não é T, galera O objetivo ali tá dominado O objetivo C1 A gente precisa manter aqui Não sei até quando Eu acho que não preciso Ficar grudado na bandeira Tão capturando Devagarzinho Mas puta merda Tem um tanque ali Esse letanque aqui Será que eu consigo Machucá-lo com granadas? Aparentemente sim Não muito Mas talvez o suficiente Uma coisa que é legal Em Battlefield É a interação entre squads A gente ter ordem de esquadrão Por exemplo Prédio é sempre lugar de sniper O cara vai ficar lá O jogo inteiro Tentando fazer kill De um quilômetro de distância Isso é Battlefield Caramba Eu tô desconfortável Com essa coisa dos bots Vocês entendem? Aqui O amarelo ali É minha vida regenerando Tem também armadura Tem colete pra usar Eu não sei como exatamente Outra coisa A pistolinha eu consigo Me auto-medicar A mim mesmo Range de heal Self-hold 3 Self-heal Ah, eu consigo Me auto-medicar Com a pistola Qual que é a vantagem De me auto-medicar Com a pistola? Por exemplo Se eu jogo uma granada aqui E tomo um dano Marginal Porra O range é baixo assim Nenhum daninho marginal Eu não tomei Tirolesa no PS5 Estão falando que tem FOB Tem FOB Galera do console aí Respira aliviado Isso aí é tudo bot Captain Clay Captain não sei o que Não tem o Calígula E o Skamold E o Ard Gentino ali, né? Ou seja O servidor Ele Ele suporta 128 pessoas Cadê o Tab geral? Como é que eu vejo o Tab geral? Para as pessoas estarem morrendo assim Para mim Tem que ser bot Entendeu? Galera Olha só o nome do soldado J. Martins Segundo Comandante Chargento Jefferson Cadê o Benjamin Arrola? Cadê o Paulo Atejano? Cadê o Paulo Limpinho? Entendeu? Cadê o Tomás Turbando? Achei aqui galera O O placar geral, né? Vocês podem ver que Aqui eu tenho Três players do PC Um do Do Playstation Mais dois do PC Mais um do Xbox E o restante, ó Tudo bot, ó Né? Isso aqui para mim É preocupante Tudo bem, eles querem encher os servidores Mas Pô, isso aqui é um beta, né? Era para estar cheio de player A galera Inundando isso aqui para testar Não é possível que a gente entrou Numa sala aqui que tem dez players Entendeu? E é um auto-search Não fui eu que selecionei o servidor Então isso aqui é problemático Isso aqui é preocupante Será que a gente vai entrar no Battlefield E vai ficar Jogando contra bot o tempo inteiro? Isso é chato Bom, a sensação que eu tive do Battlefield De 2042 até o momento É uma sensação de que é um jogo Um trabalho em desenvolvimento, né? Um jogo a ser polido Está muito bugadinho ainda É um beta Ou seja Pressupõe-se que haja um bug Não é um trabalho finalizado Mas o lançamento está próximo Eu senti falta de algumas coisas A falta da noção dos attachments Uma noção melhor do que os attachments fazem com as armas Sobretudo das munições Trocando pente de munição ali A sua arma, ela muda muito Ela muda drasticamente A liberdade que você tem com os operadores e com os kits Que você jamais teve em qualquer outro Battlefield, né? Classe de assalto era assalto O suporte era suporte Engenheiro era engenheiro ou mecânico Depende Médico Depende da versão de Battlefield que você está usando Sempre teve armas específicas e nicho específico, né? Essa versatilidade pressupõe que esse jogo tenha no futuro um Battle Royale Pra você poder fazer a customização que você quiser Assim como a gente tem no Warzone Eu vejo neste Battlefield carinha de Battle Royale Carinha, aspectos de COD Warzone, né? Claramente influenciado E se a EA tirar todas as coisas boas que o COD Warzone tem E melhorar em cima dos pontos ruins Nós podemos ter uma grande rivalidade aí Entre COD Warzone e Battlefield 2.142 Não, 2.042 Que eu não sei como é que vai chamar a versão Battle Royale Mas, cara, vocês podem temar comigo Podem falar que não vai ter Vai ter O Hugo está falando com vocês que vai ter E é isso Eu gostei do jogo Mas ainda temos aí algumas coisas a ajustar Alguns aspectos a entender Algumas armas pra mim ainda não estão claras ali De como vão funcionar E nós só vimos um modo de jogo Que é um modo de jogo Basicamente o Conquista antigo, né? É um modo de jogo com um mapa muito grande Muito aberto Onde provavelmente você não vai jogar tanto de 12 SMG As armas secundárias eu ainda não desbloqueei Não desbloqueei a maioria das armas Tem muita coisa ainda pra você upar na sua conta Pra você testar Então são impressões Impressões mesmo, né? É uma análise preliminar É uma geralzona que a gente está dando aqui Mas a impressão é boa A impressão de que tem coisa aí Que pode vir impressionar Entendeu? O potencial está lá Basta ser entregue Então eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas Pedro Negri